Gerardina Gerardina era uma moça de beleza fascinante Não ouvi quem não falasse de donzela impressionante Mas às vezes nesta vida deste mundo tão errante O destino misterioso chega sempre no instante Morava com sua vózinha no maior contentamento Rejeitou de muitos homens pedidos de casamento Falava pros conhecidos, relatava seus intentos Depois que a vovó morresse, ela ia pra um convento Mas o Bastião boiadeiro, arma ingrata e assassina Rondava todas as noites passeando pelas esquinas Estudava tentativa pra roubar a Gerardina Pensava consigo mesmo, hoje eu levo a prata fina E numa noite o marvado pelos fundos ele entrou Com dois tiros de garruxa na velhinha ele atirou Coitada da Gerardina Nessa hora ela gritou Não mate minha vózinha Foi ela quem me criou Nesse quadro doloroso O marvado estremeceu Foi lhe fartando a coragem Saiu, desapareceu Gerardina 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 então chorava Bozinha que Deus me deu E nos pés da sua netinha Foi que a velhinha morreu Coitada da Gerardina Já perdeu toda razão Sua beleza fascinante Agora não tem mais não Vive toda esparrapada Que até corta o coração Andando de porta em porta A todos estende a mão A todos estende a mão